Você sabia que existe um tipo de meditação focada na respiração que pode ajudar a proteger o corpo contra doenças? Talvez você já tenha escutado que respirar de maneira tranquila pode acalmar a mente. Pois é, muita gente já ouviu falar de algumas técnicas como Kapalbhati e Anulonvilon. Essas práticas são como uma ventania que, por um instante, pode fazer cada parte do seu corpo se sentir viva. Gautam Buda, uma figura muito respeitada, contou uma história para explicar bem essa técnica. Um dia, o aluno dele, Anand, perguntou. Buda, você sempre fala para a gente prestar atenção na respiração, mas por que isso é tão importante? A gente não poderia meditar enquanto anda, come ou faz outras coisas. Buda respondeu que nossa respiração é o alicerce da vida. A vida começa e termina com a respiração. Para realmente compreender a vida, precisamos entender a nossa mente. A respiração é como uma ponte que liga a mente e o corpo. Aprender a usar essa ponte permite que você explore a sua mente através do seu corpo. Buda ensinou que é possível meditar focando em qualquer coisa. Porém, ele destacou que a respiração é especial porque está sempre conosco, acontecendo o tempo todo até mesmo quando dormimos. Isso torna a meditação na respiração mais fácil e acessível. Lembrando que este vídeo é puramente para fins educacionais e informativos, portanto não são conselhos médicos. Se você tiver qualquer problema ou preocupação com sua saúde, consulte um médico imediatamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora para receber mais dicas de saúde. Comente aqui abaixo se você tem algum problema de saúde. Me diga de que estado do Brasil ou país do mundo você acompanha nosso canal, vamos ver até onde nosso conteúdo está chegando. Voltando a falar sobre a meditação, você pode praticar esse tipo de meditação a qualquer momento. E isso ajuda a entender melhor a nossa mente. Isso porque a forma como respiramos muda conforme nossos sentimentos. Se estamos tristes ou irritados, nossa respiração é de um jeito. Se estamos calmos e felizes de outro. E se estamos ansiosos ou com medo, ela muda novamente. Portanto, para compreender as emoções que sentimos, é essencial prestar atenção na respiração. O padrão da nossa respiração reflete o que estamos sentindo por dentro. Anand perguntou como poderia entender as emoções na mente de Buda e que tipo de meditação focada na respiração seria necessário para controlar emoções como pensamentos ruins, raiva ou ciúmes. Ele queria saber se existe alguma meditação que possa limpar a mente de emoções negativas, já que estas frequentemente atrapalham a prática meditativa. Buda explicou que quem compreende sua própria respiração passa por uma transformação. Segundo ele, todas as reações do corpo e da mente estão ligadas ao modo como respiramos, muitas vezes sem que percebamos. Quando sentimentos como raiva, medo ou ansiedade aparecem, nossa respiração se torna mais rápida. Por outro lado, quando estamos tranquilos ou felizes, a respiração fica mais lenta e relaxada. Essa relação entre a respiração e nossas emoções é chave para entender e controlar o que sentimos. Ao nos concentrarmos na respiração, podemos acalmar a mente e, com isso, lidar melhor com as emoções negativas. Quando alguém respira profundamente, isso pode trazer mais tranquilidade à sua personalidade. Muitas vezes, pessoas que respiram de forma mais superficial, usando apenas a parte alta do peito, tendem a ser mais tristes e ansiosas. Por outro lado, quem respira profundamente, enchendo o peito de ar, geralmente demonstra mais paz e alegria em seus olhos. Essas pessoas que respiram profundamente costumam ser mais calmas e equilibradas. Elas enfrentam situações difíceis com serenidade e, por estarem mais tranquilas, a mente delas funciona melhor. Com a mente calma e livre de emoções negativas, a inteligência e o cérebro trabalham de maneira mais eficaz. Então, uma respiração profunda e tranquila não só ajuda a manter a calma, mas também contribui para um melhor desempenho mental e uma maior clareza de pensamento. Se uma pessoa vive sentimentos ruins ou tem pensamentos negativos, isso pode levar a uma sensação de cansaço e preguiça no corpo. Essas emoções estão conectadas com a maneira como respiramos, por isso prestar atenção à respiração é tão importante. Para criar hábitos positivos na vida e manter uma atitude otimista, é essencial entender nossa respiração. Uma ótima forma de fazer isso é por meio da meditação focada na respiração. A meditação é uma prática ancestral que tem sido reconhecida por seus múltiplos benefícios, tanto para a saúde mental quanto física. Em uma era onde o estresse e as doenças relacionadas ao estilo de vida estão em ascensão, a meditação aparece como uma ferramenta poderosa para a prevenção e melhora de várias doenças. Benefícios da meditação para a saúde mental. A meditação diminui a ativação do sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga. Isso leva a uma redução significativa na frequência cardíaca, na pressão arterial e nos níveis de cortisol. Essa redução do estresse fisiológico cria um estado de calma e relaxamento, que pode ajudar a prevenir os efeitos negativos do estresse crônico, como ansiedade, insônia e até doenças cardíacas. Melhora da saúde mental. A prática regular da meditação pode resultar em alterações positivas na estrutura e função do cérebro. Áreas como o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico e pela tomada de decisões, e o hipocampo, vital para a memória e o aprendizado, são beneficiadas. Esta neuroplasticidade contribui para uma melhor gestão das emoções, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão, e melhorando a capacidade de lidar com situações estressantes. Aumento da consciência e bem-estar. A meditação cultiva um estado de atenção plena, conhecido como mindfulness, que ajuda a desenvolver uma maior consciência do momento presente e uma percepção mais aguçada de si mesmo e do ambiente. Isso pode levar a uma maior apreciação da vida, um senso de paz interior e uma capacidade melhorada de se conectar com os outros de maneira significativa. Benefícios da meditação para a saúde física. Melhoria da função cardíaca. A prática regular da meditação tem um efeito benéfico sobre a saúde cardiovascular. Ela pode ajudar a prevenir doenças cardíacas ao diminuir a pressão arterial e melhorar a variabilidade da frequência cardíaca, um indicador importante de saúde cardíaca. Além disso, a redução do estresse proporcionada pela meditação diminui a inflamação no corpo, um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Controle da dor. A meditação pode mudar a maneira como o cérebro percebe a dor. Ao focar na respiração e na consciência do momento presente, indivíduos que praticam meditação podem experimentar uma redução na intensidade da dor. Isso é particularmente útil para pessoas com condições de dor crônica, como fibromialgia ou dor lombar crônica, oferecendo uma alternativa ou um complemento aos tratamentos convencionais. Saúde digestiva e imunológica. A meditação pode melhorar a digestão e a absorção de nutrientes ao reduzir o estresse, um fator conhecido por prejudicar a função gastrointestinal. Além disso, a redução do estresse também fortalece o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de combater infecções e doenças. Regulação do sono. Praticar meditação regularmente pode regular o ciclo sono-vigília, contribuindo para uma melhora na qualidade do sono. Especialmente útil para pessoas com insônia, a meditação ajuda a relaxar a mente e a diminuir os pensamentos intrusivos que frequentemente impedem o sono, promovendo um sono mais tranquilo e reparador. Desacelera o envelhecimento. A prática da meditação pode influenciar a longevidade, reduzindo o impacto do estresse no corpo e na mente. O estresse crônico está ligado ao envelhecimento acelerado e a um maior risco de várias doenças relacionadas à idade, como doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Melhoria da respiração. Técnicas de respiração são uma parte fundamental de muitas práticas meditativas que podem melhorar a função pulmonar e a capacidade de oxigenação do corpo. Isso é benéfico para a saúde geral e pode ser especialmente útil para pessoas com condições respiratórias como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Redução de inflamações. A meditação pode diminuir a resposta inflamatória do corpo. A inflamação crônica está associada a uma série de doenças, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. Ao reduzir a inflamação, a meditação contribui para a prevenção dessas condições. Esses benefícios, tanto para a saúde mental quanto física, demonstram como a meditação pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a qualidade de vida e promover um bem-estar holístico. A prática regular da meditação pode ser uma adição valiosa ao estilo de vida de qualquer pessoa, ajudando a manter um equilíbrio entre corpo e mente. Se você nunca meditou e não sabe por onde começar para obter todos estes benefícios para a sua saúde, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso Guia da Meditação Budista, que vai ajudar você a melhorar sua saúde física e mental a partir de hoje, através da prática da meditação. Nossa respiração acontece o tempo todo, então se dedicarmos um tempo do nosso dia para meditar nela, isso pode transformar nossa vida. À medida que você pratica mais essa meditação, vai começar a compreender melhor suas emoções e reações do corpo. Isso só acontece quando você está atento a si mesmo. A autoconsciência surge quando mantemos nossa atenção focada em algo de forma constante. Portanto, prestar atenção na respiração não só ajuda a entender as emoções, mas também desperta uma maior consciência sobre nós mesmos. A natureza nos deu o dom da respiração, essencial para a vida. É possível meditar na nossa respiração enquanto fazemos diversas atividades do dia a dia, como andar, comer, levantar ou sentar. Podemos observar por qual narina o ar entra e por qual ele sai. Ao vivermos nesse estado de atenção à realidade, começamos a perceber como cada pequena sensação do corpo e cada emoção única afetam nosso corpo, nossa energia e nosso cérebro. Com essa prática, entendemos que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. O tipo de pensamento que temos determina as emoções que surgem em nós. Por exemplo, observar a barriga de uma criança dormindo, subindo e descendo com a respiração é algo que traz alegria. A respiração abdominal durante o sono é um sinal de que a mente da criança está em um estado de grande sensibilidade. Para ter sucesso em qualquer coisa na vida, é muito importante nutrir emoções positivas ou, em outras palavras, cultivar boas qualidades. A atenção plena à respiração é uma ferramenta poderosa para alcançar esse estado mental positivo e para trazer mais clareza e foco para nossas ações e pensamentos. Ter qualidades como paciência, coragem e persistência, especialmente diante de desafios difíceis, é crucial para alcançar sucesso significativo. Essas emoções e qualidades podem ser desenvolvidas e fortalecidas através da nossa respiração. A ciência por trás disso é real, mas muitas vezes as pessoas procuram mudar apenas externamente, sem olhar para o seu interior, de onde todo o universo opera e onde todos os desejos podem ser realizados. Anand, buscando entender mais, perguntou a Buda. Você falou que nossas emoções são influenciadas pela respiração, mas será que a respiração também pode manter nosso corpo saudável? Se sim, qual é o método ou que tipo de meditação devemos praticar para isso. Ele estava curioso para saber como a respiração não apenas afeta a mente e as emoções, mas também como ela pode contribuir para a saúde física e qual seria a prática meditativa adequada para alcançar esse estado de bem-estar integral. Buda respondeu explicando que a circulação adequada do sangue é essencial para a saúde do corpo. Se o sangue flui bem, as doenças têm menos chance de se desenvolver. Por outro lado, se o sangue estiver contaminado ou impuro, isso pode afetar diferentes partes do corpo e levar a doenças. Por isso, manter o sangue limpo é crucial e uma das melhores maneiras de fazer isso é através da respiração profunda. A respiração profunda ajuda a manter o sangue limpo e saudável. Da mesma forma que a comida é essencial para nutrir o corpo, a qualidade do sangue é fundamental para a saúde geral. A prática da respiração profunda e consciente, portanto, desempenha um papel importante na manutenção da saúde física, além de seu impacto positivo sobre a mente e as emoções. A respiração é como um remédio. Quanto mais profunda for a sua respiração, mais tranquilo e sereno se torna o cérebro, devido ao melhor fluxo sanguíneo para essa área. Isso ajuda a reduzir sintomas como tristeza ou desânimo. Praticar meditação ou pranayama com foco na respiração logo pela manhã pode ter um efeito positivo sobre a saúde em geral, podendo até melhorar muitas doenças. As pessoas que se dedicam ao pranayama todas as manhãs tendem a ter dias mais alegres e sem preocupações. A mente fica mais leve, livre, livre de tristezas e ansiedades. Embora a meditação possa ser praticada em qualquer momento do dia e traga benefícios sempre, o pranayama é especialmente eficaz pela manhã, quando o estômago está vazio. Esta prática matinal ajuda a começar o dia com mais energia, tranquilidade e felicidade. Meditar durante o Brahma Muhurta, que é um período muito especial do dia, pode levar a experiências profundas mais profundas na meditação e trazer resultados positivos rapidamente. Brahma Muhurta é aquele momento mágico quando a natureza acorda. É a hora em que os pássaros saem de seus ninhos em busca de comida. Os vaqueiros começam a ordenhar as vacas e as portas dos templos se abrem. Parece ser um momento em que toda a natureza está sendo criada. Se você ficar atento e aproveitar amanhã, se conseguir perceber a beleza desse momento, você conseguirá compreender melhor a sua meditação e alcançar o estado de Samadhi, um estado elevado de consciência. Quando isso acontece, sua vida muda completamente. Você não precisa fazer um esforço consciente para abandonar maus hábitos ou pensamentos negativos. Eles simplesmente se tornam irrelevantes e desaparecem. A prática regular da meditação durante o Brahma Muhurta pode levar a essa transformação natural e profunda. Esses sentimentos negativos vão desaparecer sozinhos da sua mente. Se você tentar mudá-los apenas externamente, provavelmente não terá sucesso. No entanto, se você usar a respiração como uma ferramenta de mudança, começará a ver as transformações desde o primeiro dia. Buda enfatizou que os resultados não demoram anos para aparecer. Eles são imediatos. Quando você acalma sua respiração por um tempo e concentra-se nela, notará que sua mente também se acalma automaticamente. Não há tristeza, nem pensamentos perturbadores, nem emoções que incomodam. Esta prática é crucial para se manter controlado em situações difíceis e ter confiança em si mesmo. Isso só é possível quando a mente está serena. Você começará a focar menos nos problemas e mais nas soluções, abordando as questões de forma mais objetiva e prática, em vez de se perder em preocupações excessivas. Se você sente que sua energia está sendo gasta em coisas que não trazem benefícios e deseja direcioná-la de maneira eficaz, é importante entender a ciência da respiração. Para isso, clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso guia da meditação budista. Ele foi criado para pessoas que nunca meditaram e querem começar a meditar de forma simples e rápida, para obter todos estes benefícios para sua saúde. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.